Pessoal, beleza? Isaías da Box Vídeo legal pra vocês Compartilhar com vocês um procedimento que fiz em um Virtus Virtus 1.03 cilindros TSI Esse carro chegou pra mim sobre indicação O cliente indicou o colega aqui Então, entramos com o equipamento Fizemos algumas leituras Mostrar pra vocês aí Que tá pegando esse meio Esse carro, ele chegou com a faia no cilindro Um cilindro, dois cilindros, três, tá? Então, fui testar a bomba de combustível do carro Esse carro usa duas bombas de combustível Usou uma bomba de transferência Uma bomba de baixo que fica no tanque Uma bomba elétrica E tem também lá no motor Uma bomba mecânica Que recebe o combustível da bomba elétrica Tá? E pressuriza esse combustível nos bilhões Beleza, galera? Então, observei e vi que a bomba de combustível Não tava subindo pressão, tá? A estratégia de funcionamento desse sistema Na marcha lenta, ele vai trabalhar em torno de dois bar Digamos que 3.500 de rotação Um exemplo pra você entender melhor 3.500 de rotação na marcha lenta A partir do momento que você acelera o carro Coloca a carga no motor O sistema identifica que a demanda de combustível aumentou Então, a central aumenta a rotação da bomba A central comanda a bomba, tá? Aumenta a rotação dessa bomba Aproximadamente, digamos aí, 7.000 RPM Vindo a elevar a pressão dessa bomba de 2 a 4 bar de pressão Para que a bomba de alta Possa pressurizar lá nos bicos A quantidade de combustível suficiente Tá bom? Então, vocês vão entender aí Que no decorrer do procedimento É que eu fui entender A estratégia de funcionamento dessa bomba Porque eu cheguei a cotar o preço dessa bomba Acreditando que o defeito tava nele Beleza? Porém, infelizmente, não troquei Não encontrei Mas, na verdade Lutando ali Eu consegui entender Qual que era o B.O. Qual que era o problema E vou compartilhar com vocês Estamos juntos Abraço Vejam aí, galera A bomba de combustível do Virtus Um pouco mais aí De 2 bar de pressão E uma vazão aí Com um pouco mais De 100 litros hora Entendeu? Conclusão do procedimento do Virtus O carro enxergou pra mim, galera Através de uma indicação Tá? Ficar ouvindo uma distância aí De aproximadamente aí Uma hora de viagem Tá? Vocês viram aí Alguns procedimentos que foram feitos no carro Pessoal No decorrer do diagnóstico Que eu fui entender O que tava acontecendo Inicialmente Eu achei que o carro Tinha um defeito na bomba de combustível Olha só que loucura Como é que funciona a coisa Primeiramente, eu vou resumir Esse carro deu um defeito No bico do segundo cilindro, tá, galera? Deu pau no bico do segundo cilindro Então Com o defeito no bico A central da injeção eletrônica Restringe A pressão da bomba de combustível Essa pressão É uma bomba pilotada Ora ela recebe uma tensão Ora ela recebe uma tensão elevada Ora recebe uma tensão inferior O que que tava acontecendo, galera? A central inibia A subida da pressão Da bomba de combustível Tá? Com isso Faltava pressão Da bomba de baixo Pra bomba de alta Automaticamente Faltava Pressão no bico Vindo da bomba de alta Aí dava falha No cilindro Um, dois e três Registrei as falhas Apaguei todas Entramos com o scanner Aí ficou o tempo todo Na marcha lenta Dando falha no cilindro Dois Tiramos os bicos Eu falei pro cliente Não recomendava limpar Mas tirou pra ele dar uma descarbonizada Fazer uma averiguação Pra ver se identificava Tiramos os bicos Coloquei na máquina Pra testar Automaticamente Já vimos que o bico dois Tava com problema Entendeu, galera? Então A gente Chegou a dar uma limpadinha Higienizada Com todo cuidado Colocamos de volta Na marcha lenta Não deu mais falha Porém, galera Quando acelerava O carro Dava falha novamente No cilindro dois Beleza? Só que não com tanta frequência Aí a gente A partir do momento Que limpou as falhas do carro Que voltou a funcionar Razoável com o bico limpo A gente acelerou E percebeu Que a bomba de alta liberou Subiu a pressão A hora que Registrou a falha novamente No cilindro Dessa vez três Que a gente mudou a posição Do bico Botou do dois Para o três A hora que acendeu O falha no cilindro três A pressão da bomba Voltou a não subir Essa bomba chegou a me enganar Chegou até a cortar o preço Dessa bomba Eu achei que fosse defeito Na bomba O manual técnico Que eu tenho aqui Não ajudou muito Falou que era a pressão Lá e na verdade O sistema é bem diferente Mas a gente aprende No dia a dia também, galera Ninguém sabe tudo Beleza? Então o cliente Não fez gastos necessários A gente identificou Que o defeito Era realmente no bico Já tinha testado na máquina Invertido em posição Aproveitando que estava fora Tá, galera? Coloquei já no cilindro três Aí apresentou Apresentar a falha Passou a apresentar a falha No cilindro três Então a gente já sabia Do problema O cliente comprou Um bicozinho original Da Bosch Bacana Pagou um preço até razoável O ideal era que trocasse tudo Geralmente faz-se assim Vocês sabem Quem está na área E sabe como é que funciona O ideal é que troque O conjunto de bico Porém o cliente optou Para trocar apenas O do cilindro Três no caso Que anteriormente Era o dois Beleza? O carro ficou suave Não acende mais a luz Deu uma volta Não vibra mais O carro tremia tudo Tá, galera? Não desempenhava Tava horrível O carro Virou outro carro, galera Tá? Top Pessoal Dá moral pra nós Inscreva no canal da Box Compartilhe nosso conteúdo Dê like no nosso vídeo Tamo junto, galera Um abraço Tchau